Oi pessoal, aqui é a Marie do Mãe Plugada, mais uma edição do Enxaval Plugado, do Diário de Gestação. E dessa vez eu vim mostrar pra vocês o complemento do enxaval de bebê. Eu fiz um vídeo com todo o meu enxaval de bebê que eu fiz aqui no Brasil. Tá aqui no canal, em algum lugar aqui em cima. E hoje eu vim mostrar o complemento, que na verdade o que aconteceu? Meu marido foi fazer um curso nos Estados Unidos e ele ficou imerso nesse curso. Ele estava bem ocupado com provas, com uma rotina de estudos bem pesada. Então eu pedi algumas coisas online e mandei entregar no hotel que ele estava. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu mandei trazer de lá. Já peço pra começar esse vídeo dando like aqui, que ajuda muito no canal, tá bom? Outras mães receberem essas dicas e esses links e tudo mais. E já digo uma coisa pra você, se for fazer compra nos Estados Unidos, antes de tudo entre no site das marcas que vocês querem comprar e imprimam os cupons de desconto, tá bom? Porque quando eu fiz o enxaval da Clara, eu fiz isso com todas as lojas. Baby Gap, Hoff Lauren, Carters. E aí você chega na loja e já tem tipo 20% de desconto. É muito bom. Vale muito a pena essa dica. Agora bora lá ver o que eu comprei pra complementar o enxaval do Baby Luca. As coisinhas que eu comprei pra Clara e o que eu ganhei. Bora lá! Eu fiz umas comprinhas na Carters, aproveitei o site que tava com 20% de desconto e usei o cupom. E eu priorizei, como eu já tinha comprado muitas roupas da Carters na Riachuelo, priorizei roupas de frio. Então nesse tecido flisse, né? Olha só. Forrado. Flisse bem macio, bem quentinho. Então priorizei esses no período em que vamos pegar inverno. Nove meses da Carters, quer dizer de seis a nove meses. Como ele nasce em janeiro, julho vai estar quente, vai estar frio, né? Julho começa a esfriar. Então de julho, que é seis, mais ou menos seis meses, até nove meses, roupinha de frio. Então foi o que eu priorizei. Nove meses. Eu comprei dois desses assim, bem quentinhos. Que amor, gente. E tava num preço ótimo. Esse da Carters. Eu paguei cerca de seis dólares e cinquenta. Não tá nem trinta reais, gente. Maravilhoso, né? Aproveitei pra comprar esse tipo de produto pro inverno, né? Pra deixar o bebê quentinho. Comprei esse aqui, basiquinho. Olha que amor. Do Koala. Também saiu super baratinho. Aí comprei um com toquinha. Olha que amor. Aproveitei alguns de... Comprar alguns de algodão orgânico. Que tem um toque bem... A Carters já tem um toque suave, né? No tecido deles. É um tecido muito mais gostoso do que os macacões que a gente encontra no Brasil. Eu acho. Minha opinião, tá? E... Olha que amor, gente. Muito lindo, né? Aí comprei alguns com pezinho. Um pouco maiores. Que é da linha Sleep and Play, né? Comprei... Pra quando começar a ir pra piscina, né? Olha que gracinha. E... Comprei também, que aqui eu tô achando no Brasil tudo muito caro, gente. Comprei esses packs de meias. Olha que amor. De bichinho. Bem fofo. Cores neutras. Isso aqui dá tanto pra menina quanto pra menina. E algumas coisinhas que eu gosto bastante. Que tem nos Estados Unidos. Que eu usei na Clara. E eu achei muito bom mesmo. O Clonic Calm. Então eu pedi pra comprar. Esse aqui pra picadas. Ele alivia mesmo quando tem alguma picada. Sabe? Aqui no interior a gente... Não adianta. Mesmo morando em apartamento. Aqui não sobe pernilongo. Mas acaba indo pra chácara, sabe? Então não dá pra passar repelente, né? Até os seis meses de vida do bebê. Então... Acho bacana isso aqui. Eu pedi... Como um bebezinho não usa muito sapato. Eu pedi pra trazer essas veinhas da Converse. Ai, olha. Olha, gente. Isso aqui é uma meia. Fala sério. É a coisa mais linda do mundo. Aqui tá o preço. Não é barato, gente. É 15 dólares. Não é barato mesmo. Vou abrir pra vocês verem que amor. É meu barrigão, gente. 31 semanas. Fala sério. É um charme, né? E é uma meinha. É super confortável. Fácil de colocar, de tirar. Protege o pezinho do bebê do frio. E parece um sapatinho. Muito melhor que comprar sapato pra bebê. Olha o estilo, gente. Demais, né? Bom, eu pedi pra trazer também... O site da Carters é também da Skip Hop, né? Esses aqui são a Amazon, tá? E aí eu pedi esse aqui. Tava tudo em promoção, gente. Acho que isso aqui foi 6 dólares. Da Skip Hop. Você vai girando aqui a asinha. É pra pôr na banheira. Ele vai nadando, sabe? Bem bonitinho. E esse dino aqui, fofinho, né? Tá falando pra... Tem que remover isso aqui pra testar, né? Aí a gente aperta aqui, ó. Ó, tem luzinha. Vocês estão vendo? Fofo, né? Esse aqui foi 4 dólares. Achei bem baratinho. Lembra desses... Ah, esse aqui já vende no Brasil. Esse Baby Rub da Vick. Também só pode usar depois dos 3 meses, se não me engano. 3 ou 6 meses. É bem quando o frio chega, quando começam as doencinhas nas crianças, né? Pedi pra trazer um desse, mas já tava na venda no Brasil. Eu pedi pra trazer isso aqui, ó. O que que é isso? É um suporte pra banheira. Então, isso aqui, ó. É uma ventosa. São 3 ventosas, tá? Tá vendo? 3 ventosas. Summer in fun. É da Summer in fun. Então, a gente encaixa aqui na banheira, ó. Aqui na parte de trás da banheira. Aqui nas laterais, isso aqui aumenta, né? Tá vendo? Todo sai, ó. E aí a gente prende na banheira assim, põe a criança aqui e dá pra encher a banheira. Encher até a boca. E a criança fica presa aqui e segura, sabe? Nessa cadeirinha. Eu achei bem legal, ó. Porque eu posso pôr a banheira cheia pra Clara e posso pôr a mãozinha dela lá pra brincar junto, né? Tem também essas ventosas embaixo, que ficam presas, se quiser, no fundo da banheira. Então, dá pra encher pouquinho também e é um assento pra que a criança não caia, né? Na banheira. Pra que ela fique bem segura. Eu achei bem bacana esse produto da Summer in fun. Se vocês quiserem, depois eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Ou eu vou deixar na descrição, ou na verdade eu vou deixar o link do blog com as minhas compras. E aí vocês... Clicam no link do blog que vai ter todos os links do que eu comprei aqui, tá bom? Se eu vi ainda aí, o assento do banheira, olha só. Aqui, eu até peguei isso aqui no meu fundo pra ver se tá difícil. Eu não preciso pôr ela 100% ali, ó. Eu tô me fulgando bem forte aqui no site. Tá travado. Então, ó. Aqui eu posso... Aqui eu abro, tá? Aí eu te boto. Olha só, esse aqui tá muito lindo, muito lindo. Esse aqui aqui e aí começa a ficar aqui. Aí eu posso encher o banheiro. Fico no nível máximo. Até que a massagem eu vou colocar aqui. Na tabaninha segura. Bom, eu também não preciso colocar aqui, né? Nesse lado do banheiro. Eu posso colocar aquele, ó. Que aqui é mais alto. Não tem esse refúgio. Até pra ficar mais seguro. Mas... Eu tô achando bem seguro aqui. Ó, eu tô aguentando bem. Forçando. O meu peso. Segurando. Isso aqui. Vou passar bem quietinho. Que graça. Esse aqui tá bem adiado. Olha só, gente. Fica assim. Que não dá pra ou a gente tomar banho daquele lado da banheira. E a criança que eu posso segurar aqui. Ou a minha folhazinha. Da lá pra lá. Eu vou tomar banho aqui na banheira. Eu pedi também. Essa bolsinha que tava em promoção. Essa aqui... Deixa eu ver quanto que foi. Dezoito dólares. Essa bolsinha pra carrinho. Então, ela tem essas alças que prendem no carrinho. E dá pra pôr duas garrafas ou dois copos, né? Aqui o celular. Aqui sai o fio do celular. Essa bolsinha. Ela é removível, ó. Posso tirar ela inteira se eu quiser. Ó. Tá vendo? E aí... Olha que linda. A gente ainda pode fazer isso aqui, ó. Vira uma clãezinha. Sabe? Pra pôr dinheiro, pra pôr celular. Achei bem fofa. De neoprene. Parece neoprene isso aqui. E... Skip hop, né? Que é tão caro aqui no Brasil. Olha só. A bolsinha. Ela prende aqui. Dá pra pôr copos. Garrafa. Fazendo aqui. Tem essa bolsinha. Que dá pra sair o fiozinho do celular. E essa bolsinha é removível. Ela sai. E prende com velcro aqui. Deixar bem bonitinha e prática pra ir comprar no carrinho de bebê. Bolsa, porque eu sei que bolsas de fraldas são coisas que a gente usa pra caramba. Eu usei na bolsa de fralda com a Clara e fiquei sem usar bolsa pra mim por, tipo, dois anos. Né? Então... Eu pedi essa da Kipling. Foi 70 dólares. Não é barato. Mas se for comprar aqui, custa, tipo, cerca de mil reais. É bem caro. Vem com um trocador. Olha que amor. Eu adorei isso aqui, porque... É bem o tema do quartinho do nenê. Um céu estrelado assim, sabe? Olha só. Tem uns bolsões aqui na frente. Aí aqui dentro tem bastante espaço essa bolsa. Eu acho que dá até pra levar as roupas do bebê na maternidade. Tão grande que ela é. Olha, tem bastante divisórios aqui. E aí tem a parte de trás. E um clipe aqui, ó. Dá pra pôr algumas coisinhas também. Eu achei bem lindona. Eu vou usar pra caramba, tenho certeza. Aí tem... Além dessas alças aqui, ó. Tira-cola. Né? Dessas alças eu vou usar assim, ó. Eu posso usar com essa alça maior, que é transversal. Fica bem bonito. Amei a cor. Essa bolsa. Tava em promoção. Era 159 dólares ele conseguiu comprar em promoção. O modelo é o Golden Knight, pra quem gostou. Tá? Essa é a boba eletrônica que eu usava com a clara. Mas não tá funcionando. Eu não tô conseguindo ligar o visor. Então, acabei de ensinar o meu marido a comprar uma. Lá nos Estados Unidos. Que é essa aqui, ó. Depois eu presto muito pra vocês. O marido não é bobo nem nada. Aproveitou que... A bolsa ele foi comprar, tá? Da Kipling. Eu não pedi pela Amazon, porque eu não achei preços tão bons na Amazon, com cores legais. Então, teve um dia que ele foi pra shopping. Eu falei, ah, se você achar uma bolsa de fraldas da Kipling, traga pra mim. E aí, ele tirou foto de vários modelos e me trouxe. Ele me trouxe essa aqui de presente de Natal. Uma Kate Spade. Eu amo Kate Spade. Esse aqui é pra mamãe, tá? Eu fiquei super feliz. Porque quando eu tava grávida da Clara, eu comprei uma Kate Spade pra mim. Eu amo. E eu tava usando até hoje a Kate Spade da Clara, que eu comprei quando eu tava grávida da Clara. E aí, ele comprou uma nova pra mim, com a carteira combinando. Olha que amor, gente. Esse aqui, ele falou que é o meu presente de Natal desse papo. Amei. Ok? Muito feliz. Bom, isso aqui foi meu presente. E aí, umas blusinhas assim, ó. De grávida. Aqui custa tão caro. No Brasil, ele trouxe várias cores pra mim. Pagou 4 dólares lá. Então, ele já aproveitou e trouxe. Aí, a Clara foi uma das que mais ganhou o presente. Vou mostrar as coisinhas da Clara também. Bom, a Clara queria muito uma cauda de sereia de aniversário. Eu achei na Amazon. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o link pra vocês. Essa cauda foi um pouco mais cara do que as que tem na Amazon, porque ela tem um zine melhor. Olha só aqui dentro. É uma cauda de neoprene, né? E aqui é uma laicra bem boa. Vou deixar tudo no link do blog pra vocês, tá? Ó, é um pé de pato. Aqui você coloca o pé da criança. Tá? E é bem resistente. Faz com que a criança nada super bem. É recomendado pra criança que já sabem nadar muito bem também, né? Então, ó, é assim, só pra vocês verem. Tem esse pé de pato aqui, tá? A marca é FanFan. Algumas formas de nadar com essa cauda de sereia. Então, esse aqui foi o presente de aniversário da Clara. Foi 60 dólares que eu tava comentando com vocês. E essa FanFan tem também, ó, roupinha pra boneca, igualzinha, sabe? É bem fofo. Tem pra mãe, tem pra todo mundo. Tem pros meninos. Tem de orca, quer ver? Ó, tem umas toalhas legais, umas cobertas de orca, tubarão. Achei bem bonitinho. Bom, a Clara tava precisando de umas blusas de frio maiores pra inverno que vem. Então, comprei essa aqui que é só um moletom mesmo. Da Oshkosh. Também aproveitei a promoção e paguei 14 dólares dessa. E é mágica, ó. A Clara tem paixão por coisas mágicas. Né? Então, peguei uma dessa que é mágica. Na escola dela não pode ir com roupa mágica. Então, e é bem frio lá. Lá na escola dela, geralmente, no inverno, é uns 5 graus a menos do que na cidade. É sítio, né, gente? É uma fazendinha onde ela estuda, então. Comprei essa aqui, bem forrada, ó. E comprei bem maior. Na verdade, não tá tão maior. É só dobrar aqui, ó. Tô no verão, né? Então, até o inverno, talvez ela tenha crescido e esteja no tamanho certo. Tamanho 8. Ó, que delícia, gente. Muito gostosa. Ela tava precisando de camisetinha. Então, ó. Essa aqui. Do unicórnio. Esse é o unicórnio. Vou mostrar aqui pra vocês. Também é mágica. Essa aqui é carters. Mágica também, ó. Que graça. E tem um lacinho embaixo, bem fofa. Bom, a vontade da Clara de roupas mágicas, acho que agora vai passar, porque... Olha só. Esse aqui é de arco-íris. Esse aqui é da Gap Kids. Também mágica. Linda, né? Aí aproveitamos pra comprar esses packs de meia, porque meia perde, gente. Meia suja, meia encarde, né? Aí, pijamas. Carters tem pijamas. Aqui no Brasil não vende. Tá? Esse aqui eu adoro. Esses com pezinhos. Macacões, sabe? Tipo de bebê. Eu adoro. Porque a Clara não é uma criança que fica coberta à noite. Então, olha só. Mandei trazer 10 anos. A Carters tem... Acho que até tamanho 10 ou 12, se não me engano. Com o pé. Bem fofinho do coala, ó. Achei um amor. Aí mandei trazer também esse... Esses pijaminhas aqui, ó. Do gatinho. A Clara tá numa fase de gatinho, gente. Tudo é gatinho. Esse aqui é gatinho-unicórnio. Ela quer a festa dela de gatinho-sareia, pra vocês terem uma noção. E eu pedi pra trazer grande demais também, tamanho 10. Mas enfim, né, gente? É muito difícil achar tamanho grande assim, de Carters, aqui no Brasil. Aí umas camisetinhas básicas também. Essas aqui dá pra ir pra escola. Da Gap. Cantinhas básicas. Com lacinho aqui, ó. E... Conjuntinho, pack de calcinha. Quantas calcinhas vêm aqui? 4 dólares. Saiu tipo... São 5 calcinhas por 4 dólares. Olha que bonitinho. Bom, é isso. Bom, esse foi o complemento do enxoval, que a gente trouxe dos Estados Unidos. Não foi muita coisa, como vocês viram. 80% do enxoval foi comprado aqui no Brasil. Mas aproveitei algumas coisas que eu não encontrei aqui pra trazer de lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam do like aqui, tá? Qualquer dúvida, pode escrever aqui no YouTube. Aqui nos comentários do YouTube. Qualquer outra dica de vídeo, qualquer outra informação que vocês precisem, tô respondendo aqui nos comentários, tá bom? Nossa, tá mexendo. É... Vou deixar um link do blog aqui embaixo, pra vocês verem os links de onde eu comprei as coisas que eu comprei online. Tem coisas que meu marido foi no shopping comprar. Então, não tem o link aqui. Caso vocês estejam indo pros Estados Unidos, né? E queiram aproveitar. Então, vou deixar os links pra vocês. Um beijão. Até o próximo vídeo. Ah, e assim que eu for testando algum desses produtos, como o da banheira, eu mostro pra vocês, tá bom? Um beijão. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.